Esse destino que eu vou mostrar no vídeo de hoje é um dos mais especiais para mim a cidade se chama catania e fica lá no extremo sul da itália essa região é uma das mais conhecidas pela fatura seus produtos alimentos italianos aqui tem de tudo pode acreditar dá uma olhada nisso tudo de frutos do mar e não para por nem vocês vão ver muitos vegetais muitas coisas que nós não temos no nosso estado alimentação aqui acaba sendo muito mais saudável do que no resto do mundo eu pude experimentar isso e todo dia eu lembro de catania por causa desse mercado incrível você duvida? eu acho que não né é só você ver aqui durante um vídeo quanto que essa cidade pode oferecer eu amo ostras e amo frutos do mar então eu me senti muito tentada até comprar um apartamento aqui só porque fica bem próximo ao mercado vocês acreditam? a itália ela tem mesmo isso de te pegar pelo estômago não é brincadeira não vem pra cá que você vai ver os melhores produtos da itália você encontra aqui na sicília e aqui em catania é um ótimo lugar pra você experimentar essa diversidade vocês vão ver aqui camarão king crown é aquele camarão maior gente é uma delícia outra coisa muito especial aqui nessa cidade é arquitetura que é uma das mais antigas do mundo é realmente muito bonito muito interessante de se ver esse tipo de arquitetura e como já não bastasse tanta diversidade tanta beleza tanta riqueza aqui em catania você ainda vai poder checar muitos mas muitos eventos de boa qualidade tem teatro tem muitas apresentações culturais todos os finais de semana é uma agenda bem lotada é uma agenda bem lotada olha isso eu tive a oportunidade de assistir a um dos melhores covers que eu já havia recém esporte na minha vida nossa eu até chorei tem muita coisa aqui e esse vídeo nem mostra tudo que essa cidade ela não para a gente e a o a Obrigada.